Não quero deixar vocês muito tranquilos ou acomodados. Na verdade, meu objetivo é muito diferente. Mas o que eu quero compartilhar hoje é que nós conhecemos as soluções para a crise climática. Na verdade, a maior parte dessas soluções estão disponíveis. E não apenas estão disponíveis, mas estão a cada dia mais acessíveis. Os exemplos são inúmeros. Se olharmos para o setor de energia, as tecnologias solares fotovoltaicas são hoje 63% mais baratas em comparação à década passada. Isso também é verdade para os sistemas de armazenamento. Do ano passado para cá, as baterias já reduziram seus custos em 20% e seguem rapidamente para serem competitivas no mercado. Há ainda transformações maiores. A biotecnologia, os biomateriais, a nanotecnologia estão iniciando uma revolução que trará ao mercado materiais de baixo carbono. É verdade, então, que conhecemos as soluções para a crise climática. Mas também é verdade que vivemos uma crise global. Uma crise que demandará a ação de toda a sociedade. Os fatos são indiscutíveis. Mas, apesar disso, não podemos observar ambições e ações em patamar adequado para solucionar esse desafio. Vivemos, então, um paradoxo. Um paradoxo no qual conhecemos as alternativas, dominamos as tecnologias. Por que, então, não agimos para solucionar a crise climática? Por que postergamos decisões que nos aproximam a cada dia de um ponto de não retorno? Em 16 de agosto de 2006, me lancei numa jornada empreendedora. Há 14 anos, fundei uma empresa para trazer para o mercado soluções em escala compatível com o desafio da mudança climática. De lá para cá, tive a oportunidade de acompanhar a implementação de soluções de baixo carbono na indústria e em governos. Tem sido uma jornada fantástica de muito aprendizado, mas também uma jornada de muitas frustrações. E eu acho que muitas pessoas compartilham dessas frustrações. Me frustrei porque tinha o conhecimento, porque tinha a capacidade de contribuir e porque podia influenciar. Mas, no final, sempre via resultados pequenos, sempre via resultados aquém daqueles que sabia que poderíamos atingir. O que eu aprendi nesse processo? Aprendi nesse processo que não se trata da disponibilidade de soluções. Eu já falei isso. Nós conhecemos as soluções para a crise climática. O desafio está, na verdade, em removermos as barreiras para implementarmos estas soluções. Aprendi que inovação e tecnologia estão no topo do iceberg. E, abaixo da linha d'água, existe uma massa, existe uma inércia que segura a ação e evita a implementação em escala das soluções que já conhecemos. O desafio aqui, portanto, é buscar uma transformação mais profunda. Uma transformação que nos permita adotar e implementar estas soluções que são conhecidas. E aí eu quero compartilhar o que eu aprendi recentemente. Eu aprendi que, para solucionarmos a crise climática, precisamos desaprender. Desaprender é a palavra-chave. Desaprender é o objetivo-chave. E por que precisamos desaprender? O problema aqui é que partimos de um mesmo racional. Adotamos uma estratégia de convencimento. E a estratégia de convencimento não é suficiente quando precisamos alterar paradigmas ou convicções. Quando temos verdade muito arraigadas, o convencimento simplesmente não funciona. E o que observamos é que seguimos sempre o mesmo script. E é natural seguirmos todos o mesmo script. Recebemos a mesma educação. Recebemos a mesma formação. Que script é esse? É o script da lógica. O script cartesiano. Da lógica e da razão. O script que buscamos argumentos, fatos e dados irrefutáveis para apoiá-los. Acontece que, na era da informação, na era do conhecimento, haverá uma corrida, uma disputa pelo conhecimento. Mas, para vencermos a crise climática, não é suficiente aprendermos coisas novas. Porque antes, precisamos desaprender. Albert Einstein disse que não podemos solucionar um problema partindo da mesma mentalidade que utilizamos para criá-lo. E é exatamente o que estamos fazendo hoje. Queremos solucionar a crise climática a partir da mesma mentalidade que a criou. Essa verdade vale para mim, vale para você ou vale para uma multinacional. Desaprender neste contexto é importante porque desaprender cria espaços. Cria espaço para soluções e tecnologias de baixo carbono. Mas, principalmente, cria espaços para o surgimento de uma mentalidade de baixo carbono. E não é difícil observarmos isso ao nosso redor. Se pensamos na cidade, esse nosso ambiente, quais são as reações, as respostas, as propostas que normalmente escutamos para problemas comuns do nosso cotidiano? Se temos problemas de trânsito, mais uma faixa na avenida, mais um novo veaduto, na verdade, buscamos fazer caber mais do elemento que originou o problema. Precisamos desaprender essa lógica. O mesmo vale também para um alagamento. A solução para o alagamento está voltada para obras. Queremos canalizar nossos custos d'água. Queremos ampliar uma rede de drenagem. Partimos sempre do princípio que precisamos intervir. A lógica para a solução das cidades parece ser sempre construir do zero uma cidade de baixo carbono. A lógica é partir do cinza, nunca do verde. E aqui tem um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se a indústria de cimento fosse um país, seria o terceiro país mais emissor de gás de efeito estufa do mundo. Temos aqui um trade-off. Ou iremos construir cidades de baixo carbono do zero, ou iremos limitar o aquecimento global em dois graus. Será impossível fazer as duas coisas. Então, é fundamental desaprendermos a lógica da intervenção. É fundamental desaprendermos a lógica das grandes obras. Precisamos adotar uma nova lógica, uma nova alternativa, na qual as infraestruturas urbanas existentes, os espaços urbanos, são ocupados por soluções de baixo carbono. No qual podemos escalar modais de transporte de baixo carbono, que não apenas contribuem para a redução de emissão, mas também para a qualidade de vida nas cidades. Quando olhando para nós mesmos, o desafio não é muito diferente. Eu gosto de pensar sempre no meu contexto quando eu viajo. Parece que existe essa injeção de ânimo. Quando a gente está fora da nossa cidade, é tão fácil pegar um metrô, pegar um ônibus, ou caminhar um pouco mais no centro da cidade para explorar uma região desconhecida. Portanto, o difícil não é aprender a utilizar transporte público. O difícil não é aprender a sair um pouco mais cedo, para podermos cumprir uma distância maior caminhando. O difícil é desaprender os automatismos e os hábitos que construímos ao longo da vida. E não se enganem, é fundamental que essa transformação comece também pela gente. Precisamos desaprender, independente da nossa contribuição para o desafio climático. Se pensarmos em empresas, também há grandes lições que precisamos desaprender. Particularmente, acho que temos que questionar a lógica da gestão e da administração. As empresas são pensadas para serem esses elementos estanques, isolados. Mas a verdade é que as empresas como a gente estão neste sistema, neste planeta. Precisamos, portanto, ampliar o conceito de custo e o conceito de resultado. E temos visto isso constantemente no nosso dia a dia. Por que produtos que fazem bem para a gente ou fazem bem para o meio ambiente são normalmente mais caros? Qual a lógica? Na verdade, o que acontece é que os produtos que fazem mal para a gente ou que poluem o meio ambiente não têm, nos seus custos, todos esses impactos. No contexto climático, isso é muito fácil da gente entender. Os custos da mudança climática já são observados hoje, na forma de secas, de tempestades, de alagamentos. Custos que são transferidos para a sociedade. Imagina o poder de transformação se as empresas pudessem internalizar esse custo para tomar decisões diferentes, para priorizar investimentos garantindo que as emissões de gás de efeito estufa fossem reduzidas. Essa transformação é fundamental. Precisamos desaprender o conceito de custo e de resultados para depois aprender um conceito ampliado de custos e resultados. Imagine a diferença que faria se as empresas pudessem tomar decisões baseadas em variáveis de custo e resultados mais amplas, que incluem emissões de gás de efeito estufa e os impactos da mudança climática. Vocês não precisam ir muito longe. Isso já é uma realidade hoje. Na verdade, existem 61 instrumentos de precificação de carbono no mundo. Existem regiões onde as empresas já desaprenderam e estão tomando decisões diferentes para internalizar o preço do carbono nas suas decisões. E aqui chegamos num ponto que, para mim, é muito importante. Desaprender é uma etapa fundamental de um processo de transformação maior. Porque desaprender nos permite confrontar verdades. Agora, confrontar verdades nem sempre é uma estratégia legal. Acho que todo mundo já teve um embate com pessoas que têm fortes convicções. Confrontar verdades gera reações que nem sempre são agradáveis. Eu, recentemente, tenho me interessado por neurociência. E aprendi uma coisa muito importante sobre essa conversa. Quando nossas verdades são confrontadas, quando nossas convicções são questionadas, o cérebro atua como um ataque a nós mesmos. Parece mentira, mas é verdade. O mecanismo que é acionado quando somos atacados fisicamente é de reação. Normalmente nos defendemos, algumas vezes fugimos. São reflexos. O mecanismo de proteção que é acionado quando somos fisicamente atacados é o mesmo mecanismo que é acionado quando somos confrontados por ideias desconfortáveis. Então, quando nossas convicções são questionadas, o cérebro atua no local onde nos enxergamos como ser humano e aonde o medo é criado. Qual a consequência desse gatilho? A consequência é um bloqueio. Fica claro agora por que a razão não funciona? Fica claro por que o processo de convencimento baseado na lógica não funciona? Por isso precisamos desaprender. No contexto da mudança do clima, temos ainda um complicador. A mudança do clima tem um componente político importante. E o componente político é, por natureza, um componente de convicção. Não estou falando de partidos, mas a mudança do clima é, antes de um problema ambiental, um problema político. É um problema que demanda convergência, cooperação. Se não atuarmos juntos, não conseguiremos solucionar a crise climática. Portanto, devemos nos preparar para lidar com esse gatilho que bloqueia a lógica e bloqueia a razão com mais frequência do que gostaríamos. Se pensarmos que toda vez que uma verdade for questionada, o cérebro se fecha para a razão, que toda vez que uma convicção é questionada, o cérebro se fecha para a lógica, precisamos buscar novas alternativas. E essa alternativa é desaprender. E o que eu quero dizer, então, com desaprender? Estou falando de uma oportunidade de substituirmos uma lógica de aprendizado. Vivemos uma lógica estática, no qual as coisas que aprendemos, por mais que elas percam a validade, permanecem sólidas, permanecem verdades. Precisamos substituir essa lógica linear e estática por uma lógica dinâmica. Desaprender é, na verdade, um processo de aprender a aprender. Desaprender, então, é importante porque cria esses espaços de transformação. Acontece que não temos muito tempo para essa revolução se quisermos solucionar a crise climática a tempo. Eu decidi começar por mim mesmo. E a verdade é que, se quisermos transformações maiores, precisamos, sim, primeiro, aprender a desaprender. E, em segundo lugar, ajudar com que outras pessoas também desaprendam. Felizmente, já tem muita gente desaprendendo por aí. Obrigado.